Após seis semanas de reuniões online organizadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia na Jamaica, um total de 4.213 pessoas se uniram à igreja por meio do batismo. Isso aconteceu durante a série evangelística online Footprints of Hope, Pegadas de Esperança. Impulsionada por Glenn Samuels, a série tornou-se realidade graças aos esforços coordenados pelos escritórios administrativos da Igreja Adventista do Sétimo Dia na Jamaica, Caribe, Caribe Atlântico, Caribe Holandês e Belize. Milhares de pessoas de todo o Caribe, América Central, América do Norte, Ásia, Europa e outras partes do mundo assistiram e ouviram através de várias plataformas de mídia, incluindo mídia social, televisão aberta, a cabo, rádio e hopeyond.net. Neste ano, a Igreja Adventista do Sétimo Dia na América Central, Caribe e Norte da América do Sul celebrou 100 anos de estabelecimento como uma divisão organizada do território.